Os moradores do residencial Potinari ficaram sem energia depois da chuva de ontem, né? Essa chuva que caiu forte, inclusive, na manhã também de hoje. A Jaqueline, ela vai voltar conosco, ela está conosco agora, pra trazer, porque a ventania também arrancou os telhados de algumas casas, né, Jaque? A gente tá vendo, inclusive, atrás de você, a equipe da Equatorial, já chegando por aí. Jaque, boa noite, é com você. Boa noite, Fred, boa noite a todos. Nós estamos aqui no setor Potinari, como você disse, na rua Bogotá. Onde, ontem, por volta de seis da tarde, caiu um temporal, caiu uma chuva, aí o vento derrubou o poste que eles estão retirando e levando embora, colocaram um novinho no lugar, né? Mas não foi só isso. Além do prejuízo aqui, os moradores estão sem energia desde então. Seu Isaías tá aqui porque a situação dele também foi ruim, porque ele perdeu o teto ali da área da casa dele. É uma casa que ele está construindo e um prejuízo pra conta, né, seu Isaías? Mais um prejuízo. A gente nem sabe calcular ainda porque foi teia Ternit, foi teia dessa daqui que eu ainda não comprei, a da Ternit eu troquei porque eu estava na sala molhando lá, eu tive que trocar de imediato, é mais fácil de achar. Essa aqui eu só tirei a bagaceira, mas... Então foi uma ventania danada? Foi um vento muito forte, cerca de cinco minutos, mas o suficiente pra passar muito medo em quem tem medo. As telhas foram arrancadas, saíram voando? Saíram voando. A teia que caiu ali, inclusive, da minha, não era nem minha, ela veio do teia do fundo ali, que arrancou inteiro e caiu em cima da minha aqui. Por esse motivo que a minha estourou. Do fundo da sua casa ou do vizinho? Do vizinho. Então foi uma loucura. Foi muito, foi muito forte o vento. E aí o poste puxou tudo, puxou a fiação? O poste puxou a fiação da minha casa, interrompeu a energia de imediato, e do vizinho aqui, do outro lado, e a maioria aqui, a quase inteira, tá sem energia. É, esse fio aqui é do senhor, então o senhor vai ter que chamar um eletricista ainda. É, esse fio aqui é o meu, que vem pra mim. Vai da sua casa? Esse tá no chão. Provavelmente vai dormir no escuro ainda hoje. Eu espero que não, eles tá aí pra arrumar. Eu acredito que eles vêm arrumar, porque já 24 horas... Já tá com o fio na sua mão lá, ó. Já tá com o fio do senhor na mão, ó lá. Hoje, ó lá, já vão estender o fio dos seus aías, pra que essa noite o senhor possa ter um pouco mais de conforto, né? Porque a noite passada foi complicada. Chuva e sem energia, sem energia, sem internet, sem tudo. A gente ficou aí, tava com criança pequena, eu tenho uma netinha, tava aí junto comigo, passamos aí só nos quartos, tá? A sala tava molhando porque o teatro arrancou. E a pergunta que a gente faz é por que tudo isso, né? Por que essa fragilidade na rede elétrica? É, é uma pergunta que fica no ar, né? Eu também não sei explicar, não sei se é... Lógico que foi um fenômeno da natureza, a gente não pode falar o porquê, mas é muito frágil, qualquer coisinha acaba a energia. A minha aqui, como é o caso dessa árvore, acaba constantemente. Qual o motivo, a gente não sabe. A gente vê ali agora os homens da Equatorial trabalhando. Ah, e tem um outro detalhe também, o senhor Isaías já meio que pressentia que alguma coisa poderia acontecer, e ele já tinha tentado também impedir pra retirar essa árvore, porque a gente vê muitas árvores entrelaçadas aí aos fios de energia, né, senhor Isaías? Exatamente, tem muita árvore aqui, inclusive a minha, que tá na minha porta, ela acaba constantemente com a minha energia. Ah, o que ele tá dizendo? O fio da casa dele passa no meio da árvore, e isso pode ocasionar também um curto? Com certeza, a gente já teve até eletro doméstico queimado por esse motivo, a gente relacionou pra pedir a poda dessa árvore, eles não vêm, nem a Equatorial vem, nem tampouca ama. Falar de uma taxa que a gente tinha que pagar, eu propus pagar, mas nem isso eles quiseram fazer. Pois é, é uma situação muito delicada, é uma que não corta as árvores em situação de risco, é qualquer vento que dá, os postes da Equatorial caem, e aí fica todo mundo sem energia, é uma situação complicada. Aqui tá todo mundo sem energia, de um lado, de outro, tá vendo esse homem aqui, vamos lá tentar falar com ele, ver como é que tá a situação na casa dele. Tá com energia lá na sua casa? Peraí, tá com energia na sua casa? Não, não, desde ontem. E aí, como é que tá sendo a madrugada? Onde é que foi a madrugada? Desde as seis horas. Madrugada, como é que foi? Não, madrugada... Vai pra fazer almoço, acordar de manhã, tomar um banho? Não, pior é a geladeira. Descongela tudo. Merde carne? Com certeza. Eu estive lá na... Lá em cima, lá no... Pra reclamar lá, eles falaram, não, que vai lá arrumar hoje e tal. Tá ali arrumando, tá ali arrumando. Mas ó, vai resolver, pelo menos é a promessa, né? Se não arrumar, eu vou levar essas carnes e vou despejar lá dentro. Ó, protesto, hein? Levar a carne pra Equatorial, mas não pode fazer churrasco, tem que resolver a situação do povo, viu, Fred? Pois é, Jaqueline. E essa chuva que caiu um pouco mais forte em algumas regiões ontem, trouxe todo esse transtorno aí. A Jaqueline tá no Portinari, onde... Na Rua Bogotá, onde as casas estão sem energia, a gente vê que uma equipe da Equatorial já tá no local, a Jaqueline vai permanecer, eles estão tentando restabelecer energia, ela vai continuar lá e a qualquer momento a gente volta, então, com a Jaque, na hora que essa energia voltar. Jaque, obrigado pela sua participação aqui conosco no Cidade Alerta. E olha que nem começou a chover de verdade ainda. A gente vai trazendo aí os detalhes pra vocês.